Música Um projeto de lei que cria a carteirinha de identificação para pessoas com deficiência foi protocolado na Câmara. O objetivo é que a carteira substitua o atestado e agilize o atendimento. Na última sessão, o vereador Sidão Santos apresentou um projeto de lei que cria um cartão de identificação para portadores de necessidades especiais. De acordo com o vereador, a ideia da lei veio de uma sugestão e vai ajudar as pessoas com deficiência na hora de serem identificados. Esse projeto veio da iniciativa da vontade de alguns amigos meus, que são portadores na questão de cidadãos que têm necessidades especiais, que pediram para mim. O que acontece? Quando eles, às vezes, iam em algum evento, algum evento onde ele queria exercer o seu direito, no caso de pagar meia, pagar 50%, ele tinha que levar um atestado médico. E o atestado médico você sabe que, às vezes, com o tempo, ele vai sujando, vai amassando. Segundo o vereador, a criação da carteira vem para facilitar e substituir a apresentação do atestado médico. Então, eles pediram para mim, falou, Sidão, não tem condição de criar uma legislação na cidade, onde nós tenhamos, no caso, uma carteirinha de identificação com foto, e onde nós possamos estar indo em eventos, no caso, e apresentando esse documento. Eu falei, aí eu fizemos um estudo jurídico, com a minha assessoria jurídica, e nós vimos que tinha condição, no caso, de apresentar esse projeto de lei. E aí apresentamos. O projeto de lei prevê que a carteirinha seja concedida pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. A pauta segue em tramitação na Câmara e deve passar pelas comissões, e assim segue para aprovações em primeira e segunda discussão no plenário. Legenda Adriana Zanotto